Enoque não é só o seu nome, como também o nome de uma personagem bíblica da família de Adão. E foi na igreja que a sua voz sobressaiu pela primeira vez, por volta dos 15 anos, quando se estreou num cor-gospel por influência da mãe, não é verdade? Na minha adolescência algumas pessoas começaram-me a dizer que achavam que eu tinha jeito para cantar, ou seja, não era algo que eu assumia, eu pensava que era algo normal. E mais tarde comecei a fazer parte da banda Ao Vivo dos H&B, mas só há pouco tempo, há talvez um ou dois anos, há dois anos talvez, que me deu aquele clique de que eu queria fazer o meu próprio projeto, escrever as minhas próprias canções e seguir esse caminho por mim próprio. Tu lançaste o teu primeiro single no final do ano passado. O que é que nunca é bom demais no mercado português musical? Nunca é bom demais, nunca é bom demais a diversidade, eu acho que cada vez mais se aceita e as pessoas estão abertas a ouvir diferentes estilos de música, diferentes abordagens. E isso é muito bom porque também nos dá uma liberdade a nós artistas de queremos experimentar coisas diferentes. Acho que é importante artistas mais velhos também fazerem, digamos que darem a mão aos que estão a iniciar. Achaste que isso foi importante para ti neste percurso? Ah sim, definitivamente. Os H&B acreditaram em mim, deram-me essa oportunidade, a Áurea também, o Anselmo, acho que todos eles tiveram um papel importante naquilo que eu começo a conquistar agora. E era como eu te estava a dizer, eu espero um dia também, espero que isso seja uma aprendizagem para mim, um dia poder também dar a mão a um artista que está a começar, porque de facto não é nada fácil começar. Então eu estou a terminar de gravar o meu disco. Que vai sair? Em Fevereiro de 2018, finalmente, espero eu. Há quanto tempo é que estão em preparações para o disco? Olha, eu diria que comecei a gravar há cerca de dois anos, talvez, mais ou menos dois anos. Mas então o que é que tu juras, para fazer um trocadilho com o último single, oferecer às pessoas com este disco a sair em Fevereiro? Então, eu juro que a música jura, vai lá estar. Eu acho que o disco vai ser revelador da minha identidade enquanto artista, ou seja, vai ser um primeiro contacto que as pessoas vão poder ter com a minha música, não é? E que vai também revelar um pouco dos meus diversos lados, desde o Enoque mais divertido, e também vão ter um outro lado meu, mais vulnerável, com mais baladas, em que vão poder também ouvir melhor a minha voz, o meu timbre. Então vai ter um pouco destes dois mundos, que entram sempre ali na pop, no soul, R&B, é sempre ali. Hum! 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 Legenda por Sônia Ruberti